Fala, fofinho! Nossa, hoje eu tô me sentindo atriz global. Não, não vazou nenhum nude meu na internet. Pelo menos por enquanto. É porque tá acontecendo o terceiro Festival Sergipano de Artes Cênicas e euzinha aqui tô apresentando todos os espetáculos. Olha que luxo! Num dia fotografia pra cá, no outro badalação pra lá. Tô até achando que o público só vai no teatro pra tirar uma casquinha da Zoraide. Se acha essa figura! Não, 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 não. Hoje eu tô aqui pra agradecer os nossos parceiros de caminhada. A Impacto Construções é um desses parceiros. Além de entregar os melhores empreendimentos da cidade, ainda apoiam a cultura sergipana. Um exemplo de cidadania. Na verdade, outras empresas devem seguir esse mesmo exemplo. Porque só assim, cada vez mais, essas poltronas aqui vão ficar cada vez menos vazias. A Impacto convida todos para aproveitarem o terceiro Festival Sergipano de Artes Cênicas. Até 30 de abril são mais de 15 espetáculos de graça. Vem pro teatro, danadinho! Ah, e traga suas palmas, porque vai ter muito aplauso por aí. E hoje, esses aplausos são para a Impacto Construções. Parabéns, danadinhos! Vocês merecem!